Para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia. E mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo? Sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br barra Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato em sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, união e reconstrução. Governo Federal.